E agora pra vocês, daquilo que vocês esperam todos os meses, né? Vamos falar do bom e velho, velho e bom, nessa ordem não interessa, rock'n'roll. É! Velho e bom, bom e velho, não importa. O Roosevelt Barbosa tá nos assistindo, vai curtir com a gente aí, juntamente com o Cleber Daniel, no quadro Rock'n'Radio, né? É assim que pronuncia corretamente, mas é o Rock'n'Radio mesmo, vamos nesse. Agora, na Cidadania FM, vamos viajar para o mundo do Rock'n'Roll, com apresentação e produção de Cleber Daniel, em direção de Luma Bastante, na Cidadania FM está no ar, Rock'n'Radio. Bom dia a todos os ouvintes da Cidadania FM, bom dia a alguma, bom dia a Fernanda, bom dia a Gabriel. Tá faltando Valdir Bronze e a Cris, né? Ah, é isso. É, Valdir a gente já sabe. Valdir tá nem ouvindo. Até por isso meu quadro tá sendo antes do dele hoje. Exatamente. Mas como nós temos um tempo programado aqui, vamos lá então ao nosso quadro de hoje, Rock'n'Radio, desse mês de setembro. Hoje eu vou falar um pouquinho da segunda era do Rock'n'Roll, que é a década de 60, né? Começou aí por volta de 1961, 1962, aí já tá rolando uma música aí da época, do Bob Dylan, né? Eu acho sensacional o Bob Dylan porque ele consegue com um violãozinho e uma gaita e com a voz dele, que não é aquela voz de The Voice, de Superstar, daqueles programas reais de shows, né? Mas o cara, a música dele é conhecida até hoje, né? Desde a década de 60. Então, só quero falar uma coisa sobre isso. Quando você ouve as entrevistas, né? Você fala, nossa, que voz mixa, né? Uma vozinha pequenininha, cara? Exatamente. O cara arrebentou, exatamente. É, fora de sério. Desculpa interromper, eu pergunto. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Por isso que os reality shows às vezes revelam pessoas, mas não da forma que deveriam, porque tem muita gente que às vezes não tem essa potência vocal tão forte, mas que são ótimos compositores e podem conseguir cantar muito bem. Bom, mas falando então, começando a falar dessa primeira era, essa era foi uma transformação, né? Eu acho que essa é a palavra que melhor define o conceito da música nos anos 60. E foi a segunda geração de roqueiros, que a primeira foi lá nos anos 50, né? E mudou totalmente a música, mudou a moda, mudou a arte, mudou a política no século XX e mudou até a própria música, logicamente, né? Então, a gente pode dizer que por volta de 1965, que arquitetou-se uma grande revolução musical e o comportamento que explodiria entre 66 e 67 só esfriaria no final da década. Muitos, a maioria dos grupos e artistas surgidos na segunda era do rock seguiram gravando na década seguinte, quer dizer, nos anos 70. Isso eu ia comentar também. Tem muita coisa que eu trouxe aqui hoje, que tomara que eu consiga falar nos 20 minutos, que, assim, alguns grupos não conseguiram fazer sucesso já na década de 60. Eles surgiram na década de 60, mas só foram fazer sucesso na década de 70. Foi na década seguinte, né? Então, não é o caso do Bob Dylan. Bob Dylan já fez sucesso desde aquela época. Então, Rony Stones, por exemplo, Beatles, né? Esses já fizeram sucesso naquela década. Mas, muitos, por exemplo, com Pink Floyd, que surgiu no ano de 1966, 67, só foi fazer sucesso real mesmo em 73, quando saiu Dark Side of the Moon, que é aquela obra-prima do Pink Floyd, né? E depois, em 79, com The Wall, que é essa música que tá rolando com Fort Blinam, inclusive, com Fort Blinam é a música que está tatuada aqui no meu braço, né? A partitura que está tatuada é dessa música. É dessa música. É dessa música, com Fort Blinam. É dessa música. Vocês me surpreendem, Clem. Vamos citar um pouquinho, vamos lá. A Carol, em Daniela, está falando aqui, Marino Lino. Por conta dela, tá? Por que o Salão não falasse. Por que o Salão não falasse. Ele já combinou. Quando for 9,50, você põe lá, Marino Lino. E os 9,55, você põe outra frase. Então, e o... E nessa... Ah, está saindo. Então, e o Pink Floyd é um exemplo clássico aí, né? Não teve muita coisa relevante nos anos 60, mas na década de 70 estourou, né? Explodiu depois 80, 90, mesmo com a saída do Roger Waters em 85, e depois o David Gilmer continuou. Eu adoro essa música, é a minha preferida do Pink Floyd, porque a maioria das músicas foi cantada por um ou por outro, né? Ou o Roger Waters ou o David Gilmer. Todos cantam. E essa... Daí os dois cantam, um canta... O primeiro trecho é o Roger Waters, depois o David Gilmer. Então, eu acho que essa música... Tanto é que depois que o Roger Waters saiu da banda... Eles brigaram. O Roger Waters continuou tocando ela, cantando a primeira parte, e a segunda parte era um vocalista da banda, e fazia. Depois, o David Gilmer era a mesma coisa, né? O David Gilmer fazia a segunda parte, e na primeira, outros cantores faziam. Então, assim, pra separar bem o que era função de um e de outro. O... Aquela... O Ischuer Heer também não? Também tem os dois? Ischuer Heer... Eu acho que... Eu acho que... A Ischuer... Não, não é Ischuer Heer. É a Time tem o tecladista, que é o tecladista que faleceu, agora fugiu, o nome dele é Richard Wright. Isso, lembrei. Richard Wright. Ele canta uma parte e o David Gilmer canta outra. Mas na Ischuer Heer é só o David Gilmer. É só o Gilmer. É, só o Gilmer. Então, assim, nossa, se deixar, a gente vai falar do Pink Floyd a manhã inteira, né? Porque o Pink Floyd já ocupa todas as partes. Já ocupa. Então, continuando a falar aí nessa década aí, aproveitando que o Gabriel já está passando essas músicas, tocando essas músicas aí pra gente. Então, tem uma... Quais foram os álbuns relevantes dessa época? E eu selecionei algumas músicas aqui, né? Então, por exemplo, os Beatles, né? Que eu não vou falar hoje especificamente de Beatles, porque Beatles é grande demais. E eu vou fazer um programa específico no mês que vem só dos Beatles, tá? Então, porque é muito grande. E essa música aí que está tocando é do disco Revolver, né? De 66, Yellow Submarine. A velha Cristina Leveque está nos assistindo. Também aí o meu grande amigo em seu também, o João Matheus Rubio. Obrigado, João. Obrigado também. É uma vinda tarde da nossa cineasta. Obrigado por nós assistindo. Tem mais gente aí que depois eu falo. Essa música aí, ela está no instrumental, mas é uma curiosidade que tem dos Beatles, que é uma das poucas músicas que o Ringo Starr, que é o baterista que canta essa música, né? Yellow Submarine. É uma das poucas músicas, a maioria quem cantava era Paul McCartney, John Lennon e George Harrison também, mas é... Essa é a versão cantada, isso. Ah, não. Essa é a instrumental também, né? Ai, agora veio. Nossa, incrível. Tem um filme com esse nome também? Ou foi esse amigo? Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Acho que deles também. E não tem como não mexer a cabecinha, né? Eu reparei que todos nós, quando começou o refrão, estávamos com a cabezinha. Essa é a cabeça. É uma música que eu separei, né? Start Me Up, que não é exatamente da década de 60, mas é uma música muito relevante da banda, né? Start Me Up. Essa aí já é... Essa é um hino, né? Com certeza, é um hino. Considerado como... Com certeza. E eu vou confessar uma curiosidade aqui no ar, tá? Sinceramente, eu não gosto de Rolling Stones. Sinceramente. Eu já sabia disso, eu já sabia. Você chegou a comentar aqui, em off, né? Isso. E agora está de público. Eu estou falando do ar, né? Nunca... Assim, é... Na banda. No dia que a banda estava aqui, você comentou. Ah, isso. Se tinha um baterista que era fã de Rolling Stones. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. É, isso aí. Então, eu nunca fui muito fã de Rolling Stones, apesar que, lógico... Porque eu acho assim, né? Estava fazendo os comentários esses dias em casa. Música, para mim, é... Coisa que eu posso falar que eu não gosto, é aquilo que eu não consigo escutar. Para mim, falar assim, ó... Isso eu não gosto mesmo. É que eu passo perto, eu desligo na hora, ou eu saio longe. Não consigo. Para mim, começa a virar uma mistureba na cabeça, eu não consigo, né? Agora, por exemplo, Start Me Up e Rolling Stones, eu consigo escutar tranquilamente, né? São músicas boas, ótimas músicas. Só que assim, a banda não me traz uma... Aquela pegada, entendeu? Não sei. Essa é a minha opinião, tá? Beatles eu adoro, mas Rolling Stones não é meu forte, não. Mas faz parte da década de 60 também. Outra banda, além do Bob Dylan, que a gente já colocou aí, Pink Floyd, né? Outra banda também, que começou nos anos 60, foi o The Kinks, né? O The Kinks é uma banda que lançou um disco chamado Something Else, em 1967, e a música chama-se You Really Got To Me. É uma música famosa aí desse disco, né? Do The Kinks. You Really Got To Me. Essa música foi regravada pelo Van Halen, não foi? Isso, isso, isso. Por isso que eu falo, essa música tem pegada pra caramba. Por isso que eu falo, essa música tem uma pegada, né? É aquela coisa do rock'n'roll mesmo, não sei, é assim que eu vejo, né? É claro que isso aqui é uma opinião pessoal, tá, gente? Não é assim, não tô dizendo que isso é a realidade, é a verdade, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho legal pra caramba The Kinks. Outra banda também que surgiu, que inclusive esteve no Rock'n'Rio, agora, no último fim de semana, né? No fim de semana passado, foi a banda The Who. E em 1965, eles lançaram o primeiro disco chamado My Generation, que tem uma música, né? De mesmo nome, que é essa que tá rolando aí. É uma outra música que eu acho que tem uma pegada muito boa, né? The Who foi disputadíssimo o show do The Who, tanto no Rock'n'Rio quanto em São Paulo, tem vários amigos que foram assistir. Tem uma banda nova também no seu nome, que apareceu no... Uma banda nova que apareceu no Rock'n'Rio dessa vez, pela primeira vez, não sei se ela é nova em termos de Rock'n'Rio, mas ela não me conhecia, que arrasou, preciso lembrar o nome dela aí pra você falar o nome dessa. É, banda... Banda internacional também? Isso, também. Precisou lembrar, ela abriu no lugar de um outro que viria que não veio e tal. Maroon 5? É, não... Maroon 5 foi o lugar da Lady Gaga, né? Não, mas tem uma outra banda aí que eu vou... Daqui a pouco eu vou checar aqui e a gente fala sobre isso. Chris Farfiel, não é? Chris Farfiel, não? Não, também não é, mas essa também arrasou, mas não é não. 30 Seconds to Mars? Eu acho que é essa. É essa do Jared Leto? É, do Leto, exatamente. O Jared Leto? Pô, cara, que show. 30 Seconds to Mars é muito boa. Super bacana. É isso aí. É, assim, é que nem Maroon 5, 30 Seconds to Mars fazem parte da nova geração. Nova geração, mas eu não sei o trabalho deles, é um trabalho bem legal. É um som novo, né? É um som novo. É, pra quem tá acostumado com o rock'n'roll das décadas antigas... Não é o rock'n'roll do Fuscão. Não é aquela pegada, mas é legal, é legal. Vai subir no barranco, descendo barranco, não é aquilo lá, não. É já mais leve, né? Quando a gente chegar no meio histórico aqui no quadro, ele vai demorar alguns meses, né? Porque eu tô indo década a década. Então, quando chegar lá no 2000, década de 2010, né? Mais ou menos, eu vou chegar... Aí eu vou chegar no 30 Seconds to Mars. Estamos no programa do Goma, em 2031. O Valdir não chegou desde 2017. Estaremos nós aqui em espírito, ninguém vai ver, mas estaremos aqui. Estaremos presente, de algum jeito a gente está presente. É isso aí. Bom, outra banda que fez bastante sucesso também na década de 60, que começou também em 1969, foi o The Stooges, que na verdade, a música deles aí dessa época foi o I Wanna Be Your Dog, né? É essa aí. Já tem uma pegada bem de guitarra distorcida. Como é que começa o negócio? Que pegada, hein? É essa The Stooges, para quem não conhece, é uma banda que... É a banda do Iggy Pop, né? O Iggy Pop, que depois, nessa década de 60, teve muitas bandas que surgiram, e depois os cantores acabaram fazendo o carreira solo, né? Os principais, o principal, principalmente aquele que se destacava, acabava fazendo carreira solo. Tanto é que depois virou Iggy Pop e The Stooges, né? Então, ele começou com uma banda de Stooges, depois o Iggy Pop. Outra banda também que vai nessa linha é o Velvet Underground, né? Que tem uma música aí chamada Will Child, né? Will Child, que é... Quem é o líder dessa banda? O conhecido Low Reed, que faleceu agora, faz pouco tempo aí, não me lembro quanto tempo, faz uns 2, 3 anos, Low Reed faleceu, e Velvet Underground, inclusive, o disco deles de 67, né? É uma... A capa do disco é uma banana, é uma banana, tá? Aqui, eu vou até mostrar na live aqui, ó. Olha lá, a banana aqui, ó. A capa é uma banana. Apenas uma banana. Apenas uma banana, só isso. Simples assim. E essa é a voz inconfundível do Low Reed, né? É, essa é aquela música que a gente pode chamar de música meio datada, porque dá pra você perceber que é a música dos anos 60, pela levada dela, né? Pela forma, pelo ritmo, quer dizer, tem várias situações aí que colocam ela... Essa é a maneira de cantar. Isso, exatamente, é. Claro. Isso. E a gente... Eu não podia deixar de lado também, o Gabriel tocou no comecinho aí, né? Uma música do Simon e Garfunkel, ou Simon e Garfunkel, né? Quem quiser pronuncia da forma que achar melhor, né? Isso, The Sound of Silence. Clássico. Você só é clássico. Eu cheguei a arrepiar isso por essa música. Essa música arrepia, né? E também é uma música bem simples. Muito simples. É aquela... É aquela... Dedilhado e... São duas vozes... Isso, duas vozes, acabou. E não é aquela voz que... Não, não é. É aquela voz tranquila, né? E eu vi um DVD deles cantando agora, recentemente, é sensacional. É de arrepiar. De arrepiar. É assim, surgiram também nos anos 60, né? E eu fico... E tem uma versão dela, brasileira, que é uma música religiosa, né? Uma música que... Até a época que eu tocava na Igreja Católica, inclusive aqui do lado, na São Benedito, eu toquei muito tempo aqui na Comunidade de Jovens, e a gente tocava essa música que chamava Permaneça a Pensar. Permaneça a Pensar. Fique quieto em seu lugar. É uma... É a versão da Salm of Silence. Permaneça a Pensar. É. É. Eu não sei se é esse o nome da música, eu sei que começava com essa letra. Eu não me lembro agora o nome da música. Mas... É... Ela é uma versão... Eu acho que foi... Se eu não me engano, o Padre Zezinho que gravou. O Padre Zezinho gravou. Eu tenho certeza. Só ele, mas ele gravou. É. Eu acho que a versão que foi feita assim, que eu tocava na época, que era o Padre Zezinho. É isso aí. Então é dela que eu lembro e depois eu vim a saber que era o... Será que é essa ou foi fora do engano? Vamos ver. Eu acho que é essa daí. Eu acho que é essa não. É essa daí. É. É essa mesmo. Ó, o Gabriel, o cara, o cara é pesquisador do Váquit Vúti. É, aqui é tudo mais rápido que me exatamente. tá vendo. É, é essa mesmo. É, virou como se fosse uma música religiosa pelo fato de ser uma música lenta, né? E mais assim, sensacional. E, eu não podia deixar de esquecer, deixar de lado também, uma, uma, dois cantores que foram primordiais, que começaram na década de 60, que estouraram mais ou menos na década de 70, só que infelizmente morreram logo no início da década de 70, que foi o Jimi Hendrix, né? Que a gente trouxe uma música aí, Purple Race, que é uma das músicas famosas do Jimi Hendrix. Muito famosa. Todo mundo conhece essa. cara, era um gênio na guitarra, um gênio. Inclusive, foi influência pra muitos roqueiros das décadas seguintes, né? Roqueiros famosos aí. E também, eu falei de Jimi Hendrix, o Jimi Hendrix, ele faz parte, ele, a Janis Joplin e também o Jim Morrison do The Doors, que também começou nos anos 60. Jim Morrison trabalhou aqui comigo. É, Jim trabalhou aqui comigo. Esse foi, 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 trabalhou aqui comigo o Jim Morrison. Opa, é isso aí, o Jim Morrison. Tirava foto, né? Eu sou capaz de provar isso, eu sou capaz de provar isso. Tem credencial, tem credencial Jim Morrison Redigoma. Esse eu conheço muito. Então, e os três, e os três fazem parte de um clube que é chamado, um clube macabro aí do rock'n'roll, que é o clube dos 27, né? Aqueles que faleceram com 27 anos de idade. são, na verdade, os seis mais famosos desse clube, além de Jim Hendrix, James Joplin e Jim Morrison. Aí nós temos o Kurt Cobain do Nirvana, né? Também faz parte. O, o guitarrista, o primeiro guitarrista do Rolling Stones, que fundou o Rolling Stones, que é o Brian, Brian, não é, é Brian, Brian, Brian Johnson, é isso? O Brian Johnson, eu estou confundindo com o caso da ACDC, peraí. Brian Jones, Brian Jones, aí, o Brian Jones, esse é o guitarrista do Rolling Stones, isso mesmo, o Brian Johnson é o ex-vocalista do ACDC. Então, o Brian Jones também morreu aos 27 anos, na década de 60, se eu não me engano, 69, e a última a entrar nesse clube foi recentemente, em 2011, a Amy Winehouse, que também morreu com 27 anos. Então, esse é o clube dos 27, que quatro deles são da década de 60, surgiram na década de 60. E, falando neles, então, tem a Janis Joplin também, né? A Janis Joplin, esse álbum dela é Pearl, de 1971, na verdade, é de 71, mas ela começou nos anos 60. Então, a música é chamada Peace of My Heart, né? Peace of My Heart. É, isso já dava conotação de como que estava a vida dela, pelo nome, né? Passa pro meu coração. Então, já dava pra ver como é que era a vida. A Janis Joplin tinha aquela voz rouca, né? Característica. Essa é a outra dela, Summer Time. Ah, Summer Time. Vou pôr a Peace of My Heart. Bem de cima. Rasgava, né? Rasgava mesmo. Inclusive, tô lembrando que agora nós temos uma vocalista, uma cantora aqui de Avaré, que eu já vi ela se apresentando, cantando essa música, é sensacional, né? Pra mim, é uma das melhores cantoras da cidade, é a Magda Lelis, né? Que canta na banda Encruzilhada. Nossa, ela detona nessa música, canta pra caramba, né? Ela faz bem, assim, bem parecido o timbre. Ela teve no nosso festival de rock? Isso, é. Pra mim, assim, uma opinião pessoal também, os dois melhores vocalistas, maiores vocalistas de Avaré que eu acho, assim, de bandas de rock, que são a Magda e o Nilcinho, da banda Rock 70, que canta pra caramba, banca rock 70, cavalo de aço, pode dar uma pós, né? são os caras, ganhe o cinto. Os dois, pra mim, são aqueles que detonam mesmo. Mandam bem. No rock and roll, no hard rock, eles mandam bem pra caramba. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, dos anos 60. Ah, tem mais uma banda aí, que eu não podia, mais dois, na verdade, que eu não podia deixar de colocar. Tinha uma banda famosa, chamada Beat Boys, né? Beat Boys tinha um músico chamado Brian Wilson, na verdade, era dos irmãos Wilson, né? Essa banda. E tinha uma música muito famosa chamada Good Vibrations, né? Que é bem típica dos anos 60, mesmo. Essa daí. Essa é setentona, não é? É, exatamente. Ela é de 66, na verdade, né? Mas depois foi mais sucesso em 70, isso. Eu acho que a grande maioria dos cantores dos anos 60 surgiram em 60 e fizeram sucesso na década seguinte. Sessão de Beatles, acho que todo o resto do universo foi pra lá mesmo. Eu fiquei imaginando se o mundo não tivesse tido essas músicas, o que seria de nós hoje, né? Se já tá nisso que tá hoje em dia. Com essas músicas que são verdadeiros clássicos do gênero, né? Isso. Que conseguem incorporar, assim, as novas gerações, a trazer coisas boas, Porque vem com aquele negócio de influência, né? Sim, sim. Agora imagina se não tivesse influência. Meu Deus do céu. Os anos 80 teriam sido completamente diferentes. Olha, eu só ia torcer pra ficar lá no atabaque indígena, né? Porque pelo menos ficava essencial só, né? Exatamente. E tem uma outra banda também que surgiu nessa década, que é a banda Cream. Tem uma música chamada I'm So Glad, né? I'm So Glad do Cream, que o Cream já foi um embrião do futuro Eric Clapton, né? Porque o Eric Clapton fazia parte dessa banda. Ah, ele era integrante, verdade. É, ele é integrante do Cream. Essa música aí, que I'm So Glad. Não era só ele cantava, cantava junto com outro membro da banda. Então, a década de 60 tem essa curiosidade, né? De várias bandas que surgiram e depois os cantores famosos, os, 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 quer dizer, os vocalistas, os líderes das bandas acabaram saindo fazendo carreira solo. Caso do hip-hop do Eric Clapton, né? Foi o caso também do Brian Johnson, né? E temos aí também, não posso esquecer, da banda The Doors, né? Que também surgiu nos anos, no 1967, com uma música muito famosa, Roadhouse Blues, né? Que é um clássico também aí do rock'n'roll, tocada até hoje. essa é uma versão ao vivo, com o Jim Morrison da Rede Guma cantando. Da Rede Guma, é, é o cara, é o cara. Na época ele não usava credencial ainda, ele passou a usar depois. essa é uma característica das bandas dos anos 70, introduções longas. Além das introduções longuíssimas, também tinham os finais, né? Muito longos. E aí tem uma explicação pra isso. na década de 60 foi quando surgiu as drogas, né? Vamos dizer, de forma mais assintosa, assim, vamos dizer, né? E o ácido era o, era o, a coqueluche do final da década de 60. A mochete. Exatamente, né? Tanto é que Pink Floyd, por exemplo, já li, já li a biografia deles, viajavam no ácido pra caramba, por isso que eles solos longos no final, e tal, porque os caras ficavam viajando e escutando aquele solo. Hoje, se você fizer uma música, por exemplo, de 10 minutos pra colocar numa rádio, assim, nas rádios comerciais, elas não tocam uma música de 10 minutos, Tem que ser música de 2, 3 minutos no máximo, né? Então, pra ficar comercial, né? Então, e naquela época não, naquela época eles faziam músicas, músicas muito longas e faziam sucesso, né? E outro também da década de 60 que não dá pra esquecer é o Joey Cooker, né? Que morreu agora, faz pouco tempo, em 2014. É uma música que fez muito sucesso do Joey Cooker, que eu vou pegar aqui pra lembrar o nome dela, aí, With a Little Help From My, essa música foi o primeiro sucesso dele, do Joey Cooker, né? Inclusive, ele, Janis Joplin, Jimi Hendrix, fizeram parte do Woodstock, né? Cantaram no Woodstock e foi o festival que mudou completamente, né? O comportamento aí das pessoas da 69 pra frente. Essa daí. O Joey Cooker tinha aquela voz rouca também? Era outro rouca, ele. Roucaio, isso. Ele e Janis Joplin faziam uma ótima dupla. Inclusive, os dois se apresentaram no Woodstock, né? É isso aí. Então, e falando no Woodstock, eu queria finalizar, olha lá, vamos ouvir um pouquinho. Voz inconfundível também. Essa música é sensacional, né? Parece que eu nasci na década de 70, mas pra mim parece que eu fiz parte dessa, vivi lá. É incrível. Deve ter sido na outra encarnação, né? Eu tava morrendo lá no final da década de 70 e já pulei pra 73 pra nascer de novo pra aproveitar a época boa da música. É, não, o negócio, a minha erraticidade foi bem curta. Foi mesmo. Então, assim, só pra finalizar, eu queria falar, então, desse festival que a gente tava dizendo aqui, do Woodstock, né? Que ele aconteceu em 69. é considerado o movimento mais simbólico dos anos 60. Foram três dias e meio de música, 15, 16, essa é de agosto, e 18 de agosto, com a presença de cerca de 500 mil pessoas. Nada mais, nada menos que 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, nenhum Rock in Rio, se você somar, talvez todos os dias o Rock in Rio, logicamente vai dar mais de 500 mil. Mas, num dia só, não tem como, né? É, quer dizer, em quatro dias, 500 mil pessoas pra ver 32 grupos de artistas. Apesar de ter reunido parte da nata do Rock da época, algumas ausências históricas jamais serão esquecidas. Sabe quem que tava ausente? Led Zeppelin. O próprio The Doors que a gente falou aqui não estava, é verdade, no Woodstock. É, o Jato Tull, que também era uma banda famosa da época, a gente não comentou aqui, mas também era. E entre outros que recusaram o convite. Recusaram, hein? Então, não é que não foi a convidada. Acabou. É, exatamente. Inclusive, nessa época, nos anos 60, o We Are Birds, que era uma outra banda que foi formada na época, que eu me lembrei agora, que era o embrião do Led Zeppelin, que na verdade foi formado por Eric Clapton e Jimmy Page, que é o guitarrista do Led Zeppelin, e depois o Eric saiu, deixou o Jimmy Page sozinho, e aí o Jimmy Page acabou formando o Led Zeppelin. E o termo Bridge Invasion, Invasion, né? Foi usado pra descrever a situação da parada musical nos Estados Unidos em 64, quando no mês de março todos os dez primeiros lugares da lista dos mais vendidos eram ocupados por grupos ingleses. Então, os grupos ingleses também tiveram bastante influência nessa época, na década de 60, né? Claro, principalmente, né? os ingleses que fizeram a música na década de 60. E eu acho que é isso aí, não dá pra gente falar tudo, porque é muita coisa, né? Uma década inteira, muita banda boa, e então, no próximo programa, próximo quadro, a gente vai fazer, no final do mês de outubro, um programa especial dos Beatles, exatamente. E depois, até pretendo fazer um negócio, depois que eu terminar as décadas, aí eu vou voltar e vou fazer um especial para cada uma das bandas, né? Dos ícones de cada um. E não só, vamos dizer, as principais, né? As referências. As referências principais. A gente já fez do Elvis, vai fazer dos Beatles. Floyd merece muito. Floyd, com certeza, merece, com certeza, com certeza. Merece mesmo. E é isso aí, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o mês que vem agora. Valeu. Muito bem, esse foi o quadro Rock in Rádio, nós já vamos interromper para os apoiadores, né? Antes do giro de notícias? Antes do giro de notícias, exatamente, mas eu quero agradecer aqui, enquanto o Kleber falava, eu não quis interromper, mas foi muita gente que participou aqui, viu? Márcio Carvalho, meu querido amigo, um abraço, obrigado.